Você conhece esse trecho aqui? Essa é a rodovia 381 em Minas Gerais. Essa é uma via conhecida, infelizmente, por ser a rodovia da morte. Mas essa realidade está pertíssimo de mudar. O trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares em Minas Gerais já está com o edital de concessão publicado. Ou seja, o leilão está garantido e deve acontecer em agosto. O trecho apresenta 304 quilômetros de extensão e receberá cerca de R$ 9 bilhões em investimentos, que vai garantir melhorias no sentido de ampliar a capacidade e aumentar a segurança da via. A nova proposta de concessão incorporou mudanças que foram norteadas por estudos técnicos e por políticas públicas atualizadas do Ministério dos Transportes. Uma das alterações foi destinar os quilômetros 427 e 458 ao DENIT e tirar do projeto de concessão a pedido do presidente Lula. Essa foi uma mudança fundamental para a atratividade do projeto. Se liga nas principais melhorias. Cerca de 134 quilômetros de duplicações, 83 quilômetros de faixas adicionais, cerca de 10 quilômetros de marginais, 20 passarelas e 15 passagens de fauna. 30 quilômetros de água